Oi pessoal, sou a Natália Franco, vou falar para vocês sobre a cidade de Águas de Lindóia. A cidade de Águas de Lindóia é uma cidade que está localizada aproximadamente a 130 quilômetros aqui de São Paulo. É uma das cidades mais famosas do Circuito das Águas Paulistas. A história da cidade começa lá no tempo dos tropeiros, nos caminhos de Goiás, que eles falam que eram caminhos de Goiás, que eles iam para Goiás com a busca de ouro, a procura de ouro. E aí nesse caminho, indo para Minas e Goiás, eles perceberam, os bandeirantes perceberam, que toda vez que eles passavam pela cidade de Águas de Lindóia, quando eles tomavam a água, quando eles lavavam os ferimentos, tanto dos próprios bandeirantes quanto dos seus animais, dos cavalos que estavam feridos, eles perceberam que a cura se dava um pouco mais rápido do que quando era tratado com outras águas, em outras cidades. E aí isso surgiu a curiosidade, despertou a curiosidade deles, e aí deu-se então início a toda a lenda sobre as águas de Lindóia. Então, existem duas lendas na cidade. Uma das lendas é que existe um saco gigante dentro de um lago, lá em Águas de Lindóia, e aí ele, vamos dizer, ele dentro da água soltava um tipo de feitiço, um tipo de magia, que trazia a cura da água, o poder da água. E outra lenda também é que tem um túnel, um túnel subterrâneo lá embaixo, lá para a água, que o caminho dele vai direto lá para Machu Picchu, no Peru. E aí eles dizem que o poder das águas vem de lá. E aí, então, eu vou falar para vocês um pouco sobre os pontos turísticos da cidade. A cidade é bem legal, ela é uma cidade que tem bastante casalões antigos, né? É uma cidade bem gostosa, bem tranquila, para você que gosta de relaxar. Eu vou falar um pouco sobre esses pontos turísticos para vocês. Aliás, eu vou citar esses pontos turísticos. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem que a gente foque em determinado ponto turístico, a gente faz um vídeo novo para vocês, tá bom, pessoal? Então, pessoal, a cidade de Águas de Lindóia, ela tem essa questão aí, né, da água, que é bem legal a gente enfatizar, por isso se dá aí o nome de Águas de Lindóia. É uma água realmente que ela, e comprovadamente que ela tem aí o poder terapêutico. A próxima cidade que a gente vai falar é a cidade de Amparo. Ela é uma cidade mais voltada para a parte histórica, cultural, tá? E aí, ó, tá ouvindo o barulho do sininho? É para você ativar o seu sininho, porque assim que a gente for falar sobre a cidade de Amparo, você vai receber também a notificação para poder ver e compartilhar o nosso vídeo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, e desde já eu agradeço a todos vocês aí por terem assistido o vídeo, e até a próxima viagem. Até mais!